Uma nova dimensão da existência, uma vitória definitiva sobre a morte. Então, irmãos, a base da nossa fé é a ressurreição de Jesus. São Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vazia é a vossa fé. Ainda estáis nos vossos pecados. Tira a fé na ressurreição e desmorona o edifício inteiro do cristianismo. Mas não, irmãos, Cristo ressuscitou. A tradução aqui é meio ruimzinha. No final, quando eles chegam em Jerusalém, os apóstolos dizem, os onze que estão ali, verdadeiramente Ele ressuscitou. E apareceu a Simão, a Pedro. Esse verdadeiramente é verdade, é um fato histórico, é um acontecimento a ressurreição. E é a base. E como é que se prova a ressurreição? Porque ninguém viu, irmãos. Ontem nós cantávamos no Precônio Pascal. Ó noite, feliz, que viste a hora em que Cristo ressuscitou. Ninguém viu a ressurreição. O momento em que Cristo ressuscitou. Mas esse acontecimento mudou a história. Aqueles apóstolos que eram medrosos, que viviam brigando, rivalizando para quem era o maior entre si, de repente, quando se encontram com Cristo ressuscitado e recebem o espírito do ressuscitado, eles perdem o medo de sofrer por causa de Cristo. Eles se encontram em comunhão. Eles têm uma transformação tão extraordinária, que não se pode duvidar. E o Papa Emérito Bento XVI diz que para ele um dos maiores sinais da ressurreição é que esses judeus que tinham o sábado como o dia sagrado, está nos dez mandamentos, guardar o sábado, os cristãos começaram a guardar o domingo. Primeiro dia da semana, começa o Evangelho. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, não é a segunda-feira, é o domingo, é o dia do Senhor. Então o Papa diz, deve ter acontecido algo de tão extraordinário, que eles passaram a santificar o dia de domingo. Porque Cristo ressuscitou na madrugada do sábado para o domingo. Então, irmãos, eu dizia, eles voltam para Jerusalém, voltam para a comunidade, e voltam para a sua história, para a missão que eles têm. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Sabe qual é? Dar testemunho de que Cristo está vivo. Como? Com palavras, com a vida. Com a vida. Aqui, eu quis escolher a segunda leitura, era opcional, da carta aos coríntios. Vocês sabem que na Vigília, na Páscoa dos Hebreus, a Vigília Pascal Hebraica, começa com um rito, em que a mãe de família vai com os filhos, catando todo o pão velho, fermentado, que tem na casa. Cata tudo aquele, tudo que é velho, fermentado, de massa, e queima. Eles vão começar a Páscoa com os pães ázimos, sem fermento. O fermento é símbolo do orgulho, que faz crescer a massa. Jesus vai, São Paulo vai dizer, lançai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, sem o orgulho, que é a raiz de todos os nossos pecados. O orgulho, é o orgulho que faz com que eu não ame as pessoas. É o orgulho que faz com que eu não queira servir, mas queira sempre ser servido. É o orgulho que faz com que eu julgue as pessoas. É o orgulho que faz com que eu não reze, porque eu me acho autossuficiente. É o orgulho que nos faz desprezar os outros. É o orgulho que nos faz impacientes. É o orgulho que nos faz ter estupim curto. É o orgulho. Lançai fora o velho fermento do orgulho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso cordeiro pascal já foi imolado. Jesus, o cordeiro pascal, morreu na cruz para destruir. em cada um de nós, nos nossos corações, esse orgulho que nos leva a rejeitar a Deus todos os dias. E Ele, assim, celebremos a festa, é a festa da Páscoa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Que maravilha, irmãos. Que Jesus nos dá agora 50 dias de festa. Começa hoje, ontem à noite, já começou, o tempo pascal. 50 dias em que nós somos chamados a nos alegrar, a não murmurar, porque Cristo ressuscitou, não só para Ele, mas para nós, para que nós vivamos uma vida nova, na humildade, na santidade, na obediência a Deus, na confiança em Deus. porque, irmãos, Deus, como Jesus, aqui, caminha conosco. Ele conhece a nossa tristeza, Ele conhece os nossos fracassos, as nossas decepções, Ele conhece a nossa pouca fé. e Ele caminha conosco. E fala ao nosso coração. E se dá na Eucaristia, Ele dá o seu corpo. Porque eu não tenho essa capacidade de amar, de confiar, Ele se faz comida, para que eu possa, alimentado por Ele, ter essa confiança, absoluta, filial, Deus é meu Pai. Cristo fez esse presente para a humanidade. Não quis ser feliz sozinho. Ele é o Filho muito amado, Ele pôde dar a vida por nós, porque Ele sempre, desde a eternidade, se sente totalmente amado, querido pelo Pai. Por isso, Ele obedeceu o Pai, em tudo, até a morte, morte de cruz, para poder destruir o pecado e a morte em nosso favor. Para que a nossa vida seja uma vida nova, de alegria, de filhos de Deus. Está bom, irmãos, então vamos podemos voltar para Jerusalém, podemos voltar para a nossa cruz, a nossa história. Essa cruz não te mata. Se você se encontrou com Cristo, se você carrega a ressurreição dentro de você, meu irmão, minha irmã, a tua cruz não te mata. Mas se você está sozinho, se você está só com as tuas forças, com a tua razão, com os teus recursos humanos, mas não precisamos estar sós. Jesus é Deus conosco e Ele veio para nunca mais nos abandonar. Aquele que deixou o Pai, como é que é? Aquele que saiu do Pai para vir até nós, nunca deixou o Pai. e aquele que saiu daqui para voltar para o Pai, nunca nos deixou. Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, criamos nisso, confiemos no Senhor e continuemos alegres a nossa caminhada. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto